Cara, uma pergunta que eu recebo com frequência é como que eu vendo o meu produto ou de que maneira eu apresento o meu produto para ampliar o meu impacto. Eu sempre bato no ponto que não é o produto em si que faz a diferença e sim a transformação que você entrega. Mas hoje eu separei um vídeo que eu vou analisar junto contigo para você entender exatamente como é que você amplia o impacto da apresentação do seu produto. A gente vai analisar o vídeo do Steve Jobs apresentando para o mundo o iPhone pela primeira vez. Ó, antes de eu entrar no vídeo do Steve Jobs, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já deixa a sua curtida porque no final você esquece. Se tem um vídeo que você quer que eu analise aqui mostrando quais são as técnicas, as estratégias de vendas que estão por trás, comenta aqui embaixo. E se você tem um amigo vendedor que se confunde na hora de demonstrar o produto, tenho certeza que ele vai aprender muito com esse vídeo. Então já clica no botão compartilhar e manda para ele. Então, esse vídeo é um vídeo de 2007, tá? Nesse momento a Apple ainda não estava no mercado de telefonia, ela era uma empresa de tecnologia, muito famosa por seus computadores. O Steve Jobs tinha retornado para o seu cargo de CEO, e nesse momento ele era CEO interino há muito pouco tempo. E a Apple estava saindo de uma grande crise, mas estava longe de ser a empresa próspera e valiosa como é hoje. Ela já tinha emplacado um projeto de sucesso que era o iPod, e tinha criado todo o ecossistema do iTunes, que conseguiu abrir caminho para surgir a Apple Store. Mas hoje eu vou te mostrar exatamente o que ele fez, quais são as táticas, o que ele usou de estratégia no momento de demonstrar. E o que é muito interessante, a gente está na véspera do lançamento do próximo iPhone, que vai ser o iPhone 12 ou 13. Esse aqui é o 12. Esse é o 12. O iPhone 13, tá? Então, agora, logo, logo, enquanto eu gravo esse vídeo, já vai sair a próxima novidade. E uma coisa muito interessante sobre a Apple, além de ela ser uma empresa extremamente valiosa, como é que a gente paga uma grana tão alta por um telefone? E o que acontece? O que acontece é, mesmo nesse momento, quando o Jobs apresentou o iPhone pela primeira vez para o mundo, ele não era o celular com o melhor hardware, com a melhor câmera, com as melhores características técnicas. Muitas vezes, a gente que trabalha com tecnologia, fica achando que o produto com mais tecnologia ganha. E não é isso. É a combinação, é a roupagem, é a experiência que você entrega. Então, eu, esse ano, comprei dois iPhones 12, porque o meu primeiro foi roubado. E, mesmo assim, desembolsei uma nova grana com um novo iPhone. Vou botar uma imagem do post do LinkedIn, onde eu estou chorando a minha espiritânea quando eu fui roubado. Então, apareceu aqui. E agora, vamos analisar por que esse cara faz tanto sucesso e como é que foi essa introdução no mundo do iPhone pela primeira vez. Esse é um dia que eu tenho estado olhando para dois anos e meio anos. Cada vez em um tempo, um produto revolucionário começa a acontecer que muda tudo. E, primeiro, um produto é muito feliz se você conseguir trabalhar com apenas um desses em sua carreira. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. 2001, we introduced the first iPod. and it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. Dois pontos importantes até agora. O primeiro é que ele não vai direto para o produto. Ele está criando toda uma expectativa antes. Tem um minuto e 37 de vídeo e até então ele está só preparando o terreno para trazer o produto. E outro ponto que ele colocou é que, normalmente, quando a gente assume uma postura arrogante, como o melhor e tudo mais, a gente tende a afastar um pouco as pessoas da gente. E ele começa num discurso, por mais que ele mostre que a Apple teve muito sucesso, ele coloca um discurso de humildade, dizendo do tipo, cara, se você conseguir participar de um projeto como esse, você já é uma pessoa extremamente vitoriosa. Mas a Apple participou de muito mais. Outro ponto importante. Esse evento é o que ele chama de Mac World, como se fosse a feira anual da Apple, onde ela traz as novidades. E ninguém sabia ao certo o que seria lançado nessa Apple World. Tinha já um certo burburinho e uma suspeita de que poderia vir um telefone, mas até então, a Apple não participava desse mercado. Então, bora lá. O segundo... ...is a widescreen iPod with touch controls. O segundo... ...is a revolutionary mobile. O segundo... E o terceiro é um dispositivo de internação de internet. Então, três coisas. Um iPod amplo com controles de touch. Um telefone revolucionário. E um dispositivo de internação de internet. Assim, tem um ponto que não tem tanto a ver com a demonstração do produto, mas sim com o posicionamento da Apple. Você percebe que ele está falando de produtos que ele está lançando e as pessoas estão aplaudindo. Então, assim, tem uma relação diferente dos clientes da Apple com clientes de uma outra marca qualquer. É muito mais uma relação de fã. Parece que o cara está na frente de um show. O cara está ali vibrando com o fato de ele estar vendendo um produto. Então, isso é bem positivo. Outro ponto de atenção é o seguinte. Ele está fazendo uma antecipação. Ele está brincando como se ele fosse lançar três produtos diferentes. De novo, lembra que ninguém sabia que a Apple iria lançar o iPhone. Um telefone, um telefone, e um comunicador de internet. Um telefone, um telefone, um telefone. Eu volto para o ponto da preparação e do clímax. Ele foi introduzindo, botou o tema, falou do sucesso, falou do iPod, falou que eram três dispositivos, as pessoas aplaudiram. Ele foi brincando, 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 até que ele revelou no ápice que era apenas um dispositivo. E aí, naquele momento, a plateia vai à loucura. Você percebe que as pessoas estão gritando pelo fato de ser um dispositivo telefônico, por ser um smartphone. Eu estou chamando o iPhone, e aqui está. No, aqui está, mas vamos deixar aqui para agora. Então, antes de começarmos a falar, eu vou falar sobre uma categoria de coisas que a mais avançadas são chamadas de smartphones. Eu acho que tem um ponto que a gente tem que ter muita atenção no que ele está fazendo, porque o tempo inteiro ele está fazendo antecipação e clímax. O que é isso? Quando você assiste uma série de TV, você reparou que a série acaba sempre no melhor momento, e ele te traz um elemento que você não sabe qual é, do tipo, aparece um vilão, atiram no mocinho, e acaba sempre no momento onde você não tem informação completa e te gera uma grande curiosidade. O Jobs está fazendo isso o tempo inteiro. Desde o início da apresentação, ele está sempre trabalhando com a antecipação para criar um sentimento de euforia e curiosidade nas pessoas. Pensa na escassez. Quando algo é muito disponível, eu dou pouco valor. Quando algo é pouco disponível, eu fico ansioso para saber. E quando eu te dou meia informação, você não consegue completar essa informação. E, consequentemente, seu cérebro fica num looping ali querendo completar esse dado, mas ele não tem. Então, ele chegou, brincou, preparou, falou que é um iPhone, mostrou uma imagem brincando, igualzinha do primeiro iPod, e aí ele falou, bom, antes de eu falar sobre o telefone, deixa eu introduzir como está a evolução dos smartphones. Bora ver o que ele vai fazer. Eles normalmente combinam a phone, plus some e-mail capability, plus, eles dizem que é o internet, ou o bebê internet, em um device, e eles todos têm esses pequenos pequenos pequenos. E o problema é que eles não são tão inteligentes, e não são tão inteligentes, e não são inteligentes. Então, se você faz um business school 101 gráfico com a smart axis e a easy-to-use axis, phones, regular cellfones, são tão inteligentes, e não são inteligentes, e não são tão inteligentes, e não são inteligentes. Mas smartphones são definitivamente um pouco mais inteligentes, mas eles são realmente mais inteligentes, e eles são realmente mais inteligentes. Só para o básico, pessoas têm um tempo difícil de usar, e não queremos fazer um desses. Então, nós não queremos fazer um dos desses. O que nós queremos fazer é fazer um produto que é muito mais inteligente, que é muito mais inteligente, que é muito inteligente de qualquer mobile device, que é muito inteligente e muito fácil de usar. Isso é o iPhone, ok? O que é importante você pensar no momento da apresentação da tua solução, do teu produto, quando você estiver na frente do teu cliente? Por mais que você não queira que ele te compare com os teus concorrentes, existe uma grande chance dele estar falando contigo e com o teu concorrente também. Então, se não ficar claro para ele o porquê que ele tem que fechar contigo, é muito difícil você ter uma diferenciação dentro da tua apresentação e da tua demonstração. O que o Steve Jobs fez aqui? Ele primeiro categorizou toda a concorrência, e ele está dando o nome dos concorrentes na tela, que é bem desafiador, que é uma posição bem segura. Nessa época, em 2007, tinha lá os smartphones que estavam bombando, que era o Motorola e tal, e que tinham teclados enormes, e tinham os celulares normais, que basicamente só ligavam e tinha ali uma internetzinha ou outra, mas que era um celular com números e não tinha tanta opção para você, por exemplo, responder e-mail. E ele fez essa matriz comparando, cara, celulares difíceis de usar e celulares que não são inteligentes. E ele mostrou que o produto dele está em um quadrante completamente oposto. Então, quando você for demonstrar o teu produto para um cliente, evidencia, mesmo que você não queira citar o nome dos teus concorrentes, por que você é diferente dos demais? O que você tem de benefício e atributo em relação aos demais? E outro ponto importante, não pela tua perspectiva, mas pela perspectiva do usuário. Porque o tempo inteiro ele não está falando de funcionalidade, ele está falando de facilidade de uso, ele está falando de atributos que o usuário classifica e não o fabricante. Agora, por que nós precisamos de uma revolução para a user interface? Eu quero dizer, aqui são quatro smartphones, Motorola Q, BlackBerry, Pantreo, Nokia E62, o usual suspects. E o que está errado com o seu usuário? E o problema com eles é realmente em um ponto de 40. É isso aqui. Eles têm um padrão aqui. Eles têm um padrão de keyboards que estão lá, se você precisar ou não, e eles têm um padrão de control. eles têm um padrão de control que estão fixados em plastic, e são as mais uma porção para cada aplicativo. Bem, cada aplicativo é uma direção diferente de qualidade, um um padrão de interface, um acerto de tipo de control, de um padrão para a gente. E o que acontece, se você pensar dessa ideia 6 meses de volta do agora? Você não pode ir para a gente mandar um padrão para uma padrão de custom das coisas. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque o padrão de dog sympathização e o padrão de controle não tem , para cada aplicativo E eles não podem mudar de novo se você pensar em outra ótima ideia que você quer adicionar a esse produto. Bom, como você resolve isso? It turns out, nós temos que resolver isso. Nós solvamos isso em computadores 20 anos atrás. Nós solvamos isso com uma bitmapada que pode mostrar o que você quer, colocar qualquer usuário interface, e um ponto de vista. Nós solvamos isso com a mouse, certo? Nós solvamos esse problema. Então, como nós vamos levar isso a um dispositivo móvel? O que nós vamos fazer é tirar todos esses botões e fazer um ótimo escritório. Um ótimo escritório. Agora, como nós vamos comunicar isso? Nós não queremos levar um mouse. O que acontece nesse ponto? Percebe que ele está falando de uma funcionalidade. Ele está falando do multitouch, da tela clicável e tudo mais, e o problema que você tem quando você tem um teclado no celular. Nessa época, o padrão dos celulares todos tinham teclado. Não existia nenhum teclado com a tela. Hoje, isso foi tão disruptivo que virou padrão. Todos os celulares hoje são tela e não tem nenhum celular que tem teclado embaixo. O que acontece? Ele não foi para a característica técnica. Ele não falou de um atributo do multitouch, ele não falou da tecnologia, não falou de nada. Ele falou apenas do problema que existe quando você tem um teclado e como ele resolveu, mas trazendo o benefício da resolução e não a característica técnica. Quando a gente está apresentando um produto, principalmente quem trabalha no mercado de tecnologia, a gente tem uma tendência natural a falar sobre aspectos técnicos ou atributos do produto. E aqui, o tempo inteiro, ele está mostrando um benefício em relação à existência de um atributo. Quando você traz uma característica técnica do teu produto, tem uma chance grande do teu cliente falar eu não preciso disso e criar uma objeção. Quando você mostra um benefício, o teu cliente olha e fala Poxa, minha vida pode ser mais fácil. O que a gente pode tirar desse vídeo e levar tanto para a nossa apresentação de solução quanto para o nosso processo de vendas? Só recapitulando tudo o que a gente viu. Primeiro, não vá direto para o ponto alto. Prepara a tua audiência, prepara quem está apresentando, vai criando curiosidade, fazendo defesa, ressalta os atributos positivos. Segundo, a surpresa é sempre um elemento positivo. Quando você supera a expectativa, você está com pontos na frente. Terceiro, humildade. Cara, assume o ponto que você está. Por mais que você esteja se posicionando como autoridade, ninguém gosta de pessoas arrogantes. Quarto, compara com o teu concorrente, mostra por que você é diferente. O posicionamento te ajuda muito nisso. Não adianta você falar dos atributos, e sim como você se diferencia desses caras. E quinto, em vez de você falar sobre características do teu produto, traga os benefícios, mostrando como aquela tecnologia, ou aquela funcionalidade, ou um aspecto específico que você tenha, transforma a vida do teu cliente em algo melhor. E não simplesmente falar do atributo técnico, que na maioria das vezes só gera objeção. Me fala uma parada, qual conteúdo você quer que eu analise e reaja, te mostrando qual estratégia está por trás desse vídeo? Comenta aqui embaixo, me dá uma ideia, beleza? E se você tem um amigo que você não vendeu mais, manda esse vídeo pra ele.